Não, não é a nossa primeira vez no Grande Mucuripe. Tempos atrás, conversamos com o Ivan Produtos do Morro, no Morro de Santa Terezinha, que foi quem primeiro me mostrou a linha territorial que divide a favela dos prédios milionários da Orla Turística do Mucuripe, onde mais conhecida como Beira Mar. Eu ouvi uma história que, nas antigas, lá de baixo, não tinha nenhum prédio, eles viam muitos morros por aqui, muitas dunas, e parecia um castelo, entendeu? Eu acho que veio daí, Castelo Encantado. Castelo branco, brilhoso, né? É, tipo assim, esse foi a resposta mais massa que eu encontrei, que me disseram. É a mais poética. Daqui também dá para você ver a diferença, daqui ó, desse lado aqui é como se fosse, né, a cidade lá embaixo, e aqui, a cidade aqui em cima, né? Sim, tem uma divisão. Os trilhos que separam o morro da sociedade. Aqui você consegue ver. Mas o morro não é sociedade? Rapaz, aquela sociedade lá de baixo não é não. Entendi. Entendeu? E aí, tipo, às vezes a menina sai daqui, desce o morro e vai lá para baixo, ela pode dançar até balé, mas ela ainda é vista com maus olhos. Sério? É, com certeza. Entendeu? Quantas discriminações já aconteceu e quantas ainda acontecem, entendeu? Aqui é o grande Mucuripe. Esse bairro todinho. Até lá na Praia do Futuro, às vezes, o cara diz que ainda é Mucuripe. Ai, me emocionei no farol e à beira-mar. E ainda vi de perto o início da Horta Comunitária do Serviluz. E agora eu volto para finalmente conhecer de perto este artevista disciplinado e repleto de boas histórias. Quem também soma nesse programa é o também artivista muito amado Tomás de Aquino, que é cria do lugar. Para quem não conhece, o Morro Santa Terezinha foi criado pela PROAPA, que foi um programa de assistência ao favelado. Lembrando que esses favelados eram as pessoas que moravam na beira-mar, os pescadores, as marisqueiras, as pessoas que trabalhavam com o mar antigamente, lá nos anos 80. Então, esse processo de gentrificação é muito antigo aqui no grande Mucuripe e que hoje aumenta ainda mais com a especulação imobiliária, onde o grande Mucuripe, grande parte dele hoje se chama Vicente Fison, aglomerando vários bairros e essa especulação imobiliária crescente com esses enormes prédios de 53 andares. Já pensou se essa moda pega? Como é que não vai ficar o paredão de prédios e a ventilação da cidade? E é também conhecedor de histórias de pescadores, bem como Isaac, Júnior Barreira e a turma bonita do coletivo Zanzolim. Falando sobre o lugar, tu já parou para pensar que, e isso vale para ti também, Ju, que esse lugar que esses programas, né, falam essas coisas, tem por objetivo fazer com que vocês sintam isso para que outras pessoas cheguem e tomem esse lugar maravilhoso de vocês? Eu não tinha, eu não pensava nisso, sabe, mas como a cotação de história veio, ela me abriu, abriu a minha visão, assim, para essas coisas, e é uma coisa que eu não quero é sair dali, nem sair daqui, eu não quero sair, deixar de botar meu barco aqui, deixar de botar meu barco ali, deixar de subir o morro, deixar de morar bem ali, que eu moro aqui na minha casa, eu vejo aqui o mar, não quero deixar de morar. privilegiado. Melhor vista da cidade. Agora aqui, voltando para o Mucuripe, para conhecer de perto o acervo Mucuripe. E bater uma perna por esse lugar de tantos afetos. Simbora? E aí Música Cheguei no Mucurípio Para conhecer um lugar que eu desejo conhecer já faz alguns anos É um desses lugares que fazem a gente conhecer um pouquinho da história da cidade E se relacionar afetivamente com ela e naturalmente se responsabilizar Eu cheguei aqui no acervo Mucurípio e fui recepcionada por este gentleman Responsável por arquivar, organizar e compartilhar um material rico sobre a história desse lugar Que é parte da gente também Então vem você também aqui aumentar a listinha de assinatura desse lugar E conhecer mais sobre a cidade da gente Que precisa que a gente se reconheça E trate ela com mais afeto, compromisso e responsabilidade E então tomamos café, conversamos sobre tudo no mundo Atuei na área do turismo Comecei a entender o que é esse turismo projetado para o estado do Ceará E comecei a me questionar porque o turismo era só aquilo Que é o turismo de massa, sol e praia E em detrimento de outros tipos de turismo Como o turismo comunitário, de base comunitária O turismo social, o turismo de favela Como ocorre no Rio E me questionava porque que não se poderia também ganhar dinheiro Ou realmente ser feliz com esses outros tipos de turismo E aí me formei em turismo Tive a oportunidade de atuar numa ONG chamada Projeto Enxame Fui da última gestão do Projeto Enxame Fui secretário, fui convidado para ser secretário Aprendi bastante coisa administrativa Era voluntário, mas é um conhecimento que fica para a vida E saindo do Projeto Enxame Eu fundei o acervo Mucuripe E é como se fosse uma continuidade desse projeto Só que com uma das linhas que o projeto atuava Porque além do hip hop, do break, do balé, da pintura No final do Projeto Enxame Ele estava também atuando com a educação patrimonial Que é onde brilha os teus olhos Que é onde brilha os meus olhos Que tem essa relação com o turismo Com a história, com a memória E foi a chave que girou E me fez gostar desse trabalho Mesmo assim Que vai muito além só de uma memória, de uma narrativa É um trabalho de ancestralidade continuar isso Lemos livros que narram histórias do lugar Batemos perna pelo Mucuripe de dentro Não no calçadão, hoje tão padrão turístico Por dentro caminhamos, sendo e vivendo a arte Não se preocupe, tenha calma Que é o que a gente precisa, né? Mora em cidade grande, hoje está todo mundo se atropelando Mas também percebendo o descaso socioambiental É muito triste É triste de doer, na realidade Ver como nós nos desconectamos das nossas essências E da inteligência primária De que sem água não há vida Sem água não tem feijão Ou seja, as pessoas não percebem Que ela tem uma riqueza do lado da casa delas Porque se associa hoje o riacho a um canal A um bueiro E ele está vivo, né? Você consegue perceber que tem vida aqui Tem um galo cantando Tem o passarinho, sabe? Tem a água correndo Não está, claro, no estado que a gente queria que estivesse Mas tem um conjunto de vidas aqui, né? Mas que infelizmente não é tratado com devido respeito, né? E aí olhar o Riacho Maceió como outros E também os rios e mares Que deveriam ser guardados por nós Tornando-se depósitos dos nossos excessos humanos Da falta de senso de responsabilidade geral Nós habitamos aqui essa duna E de uma hora pra outra começamos a criar famílias Em cima dessa duna E essa duna foi crescendo E não parou ainda de alocar toda a duna Ela vai da Praia do Futuro até a Barra do Ceará Para na Barra do Ceará Porque tem a ponte, tem o rio Então nós somos fortalecente principalmente Ele é um conglomerado também humano Proveniente da seca Nós somos netos, bisnetos dos bichos da seca Então nós somos ainda ligados a esse cordão umbilical da seca Nós temos uma sede Não que é sede d'água Mas a transformamos em outras sedes Outros tipos de sedes, né? É a sede do T A sede de ter um carro novo A sede de ter uma casa legal, uma odiota Ou a sede não sei o quê Nós temos essa sede de sair da fome Isso aí é uma coisa crônica E entrou para o DNA E nós somos uma civilização famita e sedenta Como se dá esse processo de vários nomes, né? Então, com o processo de remoção Para a construção da Avenida Beira Mar O prefeito Cordeiro Neto também, né? Não satisfeito em tirar os nativos do seu habitat Do seu local, né? De moradia Para a construção de uma Avenida Cartão Postal Que hoje a gente conhece como Cartão Avenida Beira Mar E ele também fundou o bairro através de uma lei, né? Ele colocou os limites Como Vicente Pinzon, né? Dali a divisória das dunas, do trilho Até a Praia do Futuro, né? Ele criou uma poligonal Só que Essa informação, ela ficou guardada durante muito tempo Essa lei, né? Que foi Nesses processos, né? A cada ano Ou são criados A cada ano não A cada governo Ou são criados novos bairros Como a gente viu agora O bairro Dendê Vira o bairro Raquel de Queiroz Ou então esses limites Eles são Eles são Alterados E aí Quando foi em 2010 Eu ainda morava em Santa Terezinha, né? Hoje eu tô na divisa dos bairros Mucuripe e Varjota Mas quando foi em 2010 Houve uma reorganização De bairros E aí eles pegaram o bairro Mucuripe, né? E diminuíram cada vez mais Deixando o Mucuripe Pra o que é O capital imobiliário Onde estão os prédios Onde está a hotelaria, né? Um recorte muito pequeno E ampliaram, né? Oficializaram Aquilo que a gente ainda estava em dúvida Então no moço de Santa Terezinha Ainda era no Mucuripe Até 2010 No Mirante E como a gente sinaliza isso? Através das correspondências, né? Porque a gente A população em si Vai se basear Pelo aquilo que é oficial Sim Nessa época Muita gente se questionava, né? Caramba Mudou o CEP Inclusive mudou a numeração do CEP Pra que pudesse chegar O novo bairro, né? Que até então A gente falava desse tal Do Vicente Pinzon Mas não tinha noção Onde era Então aí Foi oficializado de vez A partir de 2010 O bairro Vicente Pinzon E aí foi Ele foi sendo ampliado Pra você ter uma ideia Ele hoje pega bairros Como o Pré do Futuro O próprio bairro Dunas Acabou entrando Pra dentro do que é O bairro Vicente Pinzon Por que que não ampliaram O nome indígena Mucuripe? Porque sabemos que Mucuripe é o maior É o maior valor De metro quadrado Da cidade de Fortaleza Então o que é que se faz Quando se oficializa O bairro Vicente Pinzon Se inferioriza O preço da terra Além de já ser uma terra Que não tem recolorização fundiária Porque ela é uma área de seis E aí tem os seus tipos Z de ocupação Z de conjunto Então Há essa desvalorização da terra Com esse nome E pior foi O caso do Porto Que nem da tabela imobiliária está Enquanto o Mucuripe é 3 mil metro quadrado O Vicente Pinzon é 1.500 O metro quadrado E outros bairros do entorno Nem na tabela imobiliária está Mas isso a gente sabe por que Tendo interesse Sim E até bem pouco tempo Não estava nem no mapa Não estava nem no mapa Então tem o interesse De fazer isso Para que não haja um pertencimento Não haja uma ligação Das pessoas com esse espaço E a partir do momento Que o Mucuripe é criado Beira-mar É trazido a via férrea Sabe Eu acho que são vários O Porto Então são vários Vários desenvolvimentos Vários progressos Que vão chegando E a gente vai Começando a chamar esses lugares Como a gente Se identifica Então no caso do Castelo Encantado Os pescadores mais antigos Quando iam para o mar Na jangada De longe vinha uma miragem Que eles diziam ser Não, por trás daquela duna Tem um lindo Castelo Encantado Bem poético isso Então acabou ficando Que aquela duna enorme Que era prima Da duna da Sabiaguaba Hoje toda modificada Por conta das moradias Ela não deixou de ser duna Ainda é duna, tá gente? Fortaleza é uma grande duna Que vai ali da Sabiaguaba Até a Barra do Ceará Exatamente E a gente vai habitando Ela por cima Então quando era ainda Só duna Foi Ganhou esse nome E que permanece até hoje Então as pessoas Elas afetivamente Moram no Castelo Encantado E Santa Terezinha Que oficialmente Está dentro de três Bairros oficiais Olha só a confusão Que loucura Então enquanto o Castelo Está no Mucuripe Vicente Pinzon Em Casa do Porto Porque a prefeitura em 2019 Ampliou O bairro administrativo Caso do Porto Para dentro do Castelo Encantado E também Alto da Paz Lá em cima Que até então Era só o Serviluz O Caso do Porto Ele ampliou O Santa Terezinha Já é Já é produto Já é um nome A partir de um conjunto Que é um programa De assistencialismo Que pega pessoas De várias comunidades Onde hoje está O bairro Dunas Que tinha a comunidade Do Guajiru Tinha outros nomes também E aí Os pobres não podiam Morar no bairro Dunas E quem está morando hoje Então pegam essas pessoas Realocam Reassentam Para dentro do que é O Conjunto Santa Terezinha Que é um programa De assistência às favelas Do antigo para a AFA Que é um programa de governo Lá dos anos 80 Me diz aí Gostou ou amou? Conhecer mais Sobre esse lugar De tanta arte É afeto e participação Pois se gostou Amou Adorou Então se inscreve Manda para o amigo Nos segue nas redes sociais E nos apresenta Em os seus lugares Mês que vem é mais Mês de amor E também de celebrações Importantes Como o dia das mães E aniversário Do Poço da Draga Então já coloca na agenda A última segunda-feira do mês É dia de estreia Da revista eletrônica Lugar Artivistas Este lugar E assistir Dá para todo dia É bom demais Chega junto E vamos Nos afeiçoando Aos nossos lugares Para então Nos responsabilizarmos Pelo nosso Médio Quadrado No mundo Até o mês que vem Médio Quadrado Médio Quadrado Médio Quadrado Médio Quadrado Médio Quadrado Tchau, tchau.